Recentemente, o programa Conquista Criança comemorou 17 anos em atividade. O projeto foi criado em 1997 e até hoje desenvolve um trabalho sociopedagógico. Música Na época ainda não tinha essa formulação, mas que hoje é um projeto nesse sentido, em que busca resgatar a cidadania, a formação do jovem, a integração com a sua família e isso vem evoluindo nesses últimos 17 anos. Hoje, com uma grande estrutura, como ela que está aqui. O programa possui mais de 378 alunos e conta com diversas oficinas, como serigrafia, balé, horta e percussão. A gente sente assim, que a adesão é grande, né? E estamos tentando ver, mostrando a eles que a gente está aqui para construir esse projeto de vida para eles e que tem que ser dentro daquilo que ele pretende fazer no futuro. O interesse dos alunos em participar das oficinas é enorme. O que eu mais gosto mesmo de participar é o balé. Por quê? Ah, sei lá, é por causa dos alongamentos, dos exercícios e também é uma coisa que eu gosto de fazer. Percussão, capoeira, futebol, etc. Você gosta mais de qual? Eu gosto mais do bábado, do sal. Eles estão pegando as coisas muito rápido, né? E eles estão muito interessados. Os ministros experientes, já assim, assim, no seu meio, como a pintura mesmo, estão pegando experiência. O projeto atende crianças e adolescentes que vivem em situação de vulnerabilidade social no município. Para isso, o trabalho se baseia na educação para o exercício da cidadania. São projetos desenvolvidos aqui no sentido dessa formação integral da criança e do adolescente. Também sempre buscando a participação da família, porque é muito importante a estruturação familiar. E o sentimento dos profissionais envolvidos é de extrema satisfação. Eu acho que mais que realização profissional, é realização pessoal como ser humano. Nada paga o que eu vivo aqui, o que eu desfruto com essas meninas aqui dentro do programa. Saber que eu estou aqui e faço a diferença na vida delas, para mim é o que vale. Música